Alô galera, chegou a Lúcia Rocha, a nossa candidata prefeita é o 15 Vovão vai votar, vovão vai votar, papai vai votar, mamãe vai votar, titi vai votar, titi vai votar, todo mundo vai votar no 15 O meu voto é da mamãe, e o 15 é da mamãe, é o 15 Fofó vai voltar, papai vai voltar, se ti vai voltar, manhã vai voltar, todo mundo vai voltar O meu voto é da mamãe O meu voto é da mamãe E o que é da mamãe O meu voto é da mamãe E o que é da mamãe Explode os foguetes menina Chegou Lúcia Rocha, uma mulher que é gente da gente Uma mulher que é amiga do povo, que é trabalhadora ou desça, lutadora Chegou o que é Fofó vai voltar, se ti vai voltar, se ti vai voltar Mãinha vai voltar, papai vai voltar, irmão vai voltar, família vai voltar, todo mundo vai voltar no 15 e na mamãe O meu voto é da mamãe, e o 15 é da mamãe, e o 15 é da mamãe, e o 15 é da mamãe E o Kiss é da mamãe Da mamãe O meu voto é da mamãe E o Kiss é da mamãe O meu voto é da mamãe E o Kiss é da mamãe Pra cima Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular Quem é o Kiss e bota a mão pra cima aí Quem é Lúcia Rocha faz barulho Lúcia Rocha é 15